Platão foi um importante filósofo grego, considerado um dos mais influentes da época. Ele nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Integrante de uma família rica de aristocratas, Platão deu início aos seus trabalhos filosóficos logo depois de conhecer e se tornar seguidor de Sócrates, outro importante filósofo. Ele fundou da Academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debate e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Segundo o filósofo, o homem vivencia duas espécies de realidade. A inteligível, que se refere à vida concreta, e a sensível, que está ligada ao universo das percepções.